Fala assombrados, Matheus na área com mais um minuto assombrado, e desta vez assombrados eu venho com uma história inacreditável, um homem lá em El Salvador na América Central, está escavando um túnel há 18 anos, alegando ser um chamado de Deus, assombrados, eu já vi gente que alega ter recebido mensagens das mais diversas dos céus, como por exemplo pedindo para acender uma vela, doar alimentos, ou mesmo até construir uma capela, uma igreja, agora você vai conhecer a história do homem, que segundo ele, recebeu de Deus a tarefa de escavar um túnel, a história é a seguinte, o homem se chama Santiago Sanches, que hoje é um humilde agricultor, mas teve sua vida mudada no dia 5 de novembro de 1988, quando ele frequentou um acampamento espiritual, neste acampamento, ele disse que Deus falou com ele, e lhe deu uma tarefa muito especial, escavar um túnel, então Santiago voltou para o seu sítio, que fica nos redores de uma pequena cidade, chamada Berlim, de 18 mil habitantes, e que fica a 112 km de distância a leste da capital do país, São Salvador, e desde então ele faz isso dia após dia, já se passaram 18 anos. Apesar dele não saber exatamente a finalidade do túnel, o Sr. Santiago acredita que receberá uma recompensa ao chegar ao final do mesmo, que continua sendo diariamente escavado. Todos os dias ele acorda às três da manhã, e recomeça o seu trabalho de forma praticamente incansável, removendo cerca de 40 kg de pedras e terras todos os dias. O túnel, pasmem, já está com mais de 100 metros de profundidade. Os repórteres do país então descobriram essa história, e eles não iam perder a chance de ir lá, né? Eles falaram, vamos lá conhecer o Sr. Santiago. Chegaram lá, o Sr. Santiago falou, vocês querem descer no túnel? Os repórteres, claro. Então eles começam a descer, está facinho, conforme vai descendo, vai ficando mais profundo, vai ficando mais difícil, e eles não conseguem acompanhar o Sr. Santiago. O que acontece? Não tem sistema de ventilação, então começa a faltar ar lá embaixo. E tem um local que só o Sr. Santiago consegue descer. Ele usa cordas e escadas totalmente improvisadas. O Sr. Santiago diz que é um enviado, e que Deus lhe deu esse dom de suportar a profundidade. Muito embora em alguns momentos ele pareça bem ofegante. Coitado, ele já tem 70 anos de idade também, né? De acordo com os filhos do Santiago, é necessário descer por cerca de uma hora, para alcançar o atual local da escavação do túnel. Então ele leva uma hora para descer, cava, depois mais uma hora para subir, para tirar a terra. Bem, o fato é que muita gente está dizendo que o Sr. Santiago é louco, ou que ele tem algum distúrbio mental. Ninguém acredita quando conta que ele está escavando um túnel, arriscando sua própria vida, e aparentemente sem nenhuma finalidade. A esposa dele, Dona Isabel Ventura, diz que muitas pessoas são incrédulas, e que o consideram maluco. Porém, ela faz questão de ressaltar, que ninguém sabe o que Deus pode exigir das pessoas, razão pela qual ela tenta apoiar o marido na medida do possível. O Sr. Santiago disse o seguinte, que ele não pretende parar de escavar, e só irá deixar de cumprir, o que ele considera como uma tarefa divina, quando Deus lhe pedir. Enquanto isso, o túnel se tornou uma atração turística ali no local, e muita gente está indo lá conferir com seus próprios olhos este túnel. Assombrados! Vamos levar este homem para Oak Island, e ajudar lá o pessoal, porque o cara tem experiência em cavar o túnel com a mão ainda, ou com ferramentas bem arcaicas. Deixe aí sua opinião, o que você acha aí, chamado divino, maluquice, deixa a sua opinião. E também visite a Loja Assombrada, agora nós temos uma loja oficial do canal, com camisetas, canecas, luminárias, estátuas, e muitos livros para você. Assombrados, até mais! Música